Na cidade de Mantena, a Polícia Civil prendeu um homem recentemente condenado por exploração sexual infantil. Aí ó, essa é a bronca, né? A prisão ocorreu em cumprimento de mandados pedidos pelo Poder Judiciário decorrente de condenação por crime cometido em 2020. Na ocasião dos fatos, o indivíduo chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Civil, mas após cerca de seis meses ele foi liberado para responder ao processo em liberdade. A investigação identificou que o homem, ele continuava, olha, a cometer crimes relacionados ao aliciamento de crianças para depois cometer um abuso sexual. Aí, ação continuada, né? Tudo isso vai repercutir lá. As investigações relativas às novas acusações prosseguem e eventuais outras vítimas poderão procurar a unidade policial para denunciar. Nós estamos falando de Mantena. Quem tenha sido vítima disso aí, né? Comenta aí com quem está do seu lado aí. Reúne forças, energia. Segura um pouco o choro e vai lá, vai lá falar com o delegado, contar lá. Pode ser que tenham outras vítimas. Ah, costuma ter sim. Costuma ter várias vítimas, né? É, infelizmente, né? Essa é a realidade.